Gente, eu não acredito, alguém matou o robô Bumblebee dos Transformers E ele tá sendo investigado pelos caras da FBI aqui Eu sou o General Jaim Habei E eu estou mandando você sair daqui da zona de espionagem Seu moleque Eita, desculpa seu general, mas eu preciso fazer a investigação Sou eu o cara do FBI que veio pra fazer a investigação E descobri quem foi o filho da mãe que matou o nosso amigo Transformer, Bumblebee E tem o cara ali que já tá querendo retirar toda a tecnologia do Bumblebee E já tem essa mulher aqui que já tá querendo alucinar todos os órgãos do Bumblebee E já tem esse mecânico querendo entender como o Bumblebee funciona Ah, aqui são as duas engrenagens Legal! Uau, uau, que interessante! E o que nos resta é descobrir quem foi que matou o Bumblebee dessa forma tão horrenda Parece que ele veio caindo e foi arrastado até ali nesse sangue E olha só quem tem aqui galera, é o bebê Homem-Aranha E aí bebê-aranha, tá tudo bem cara? Cucu dadá, cucu dadá, eu tô muito chateada porque mataram o Bumblebee Ah, bebê-aranha nem me fale Eu também tô muito chateado porque mataram o melhor personagem dos Transformers Mas e os suspeitos? Você sabe quem possa ter feito isso? Eu sei! Eu e meu papai pegamos todos os suspeitos e colocamos de quarentena na casa dele Perfeito bebê-aranha! Falando que não fui eu cara Ah, calma, calma Venom Tudo bem, então me explica o que aconteceu entre você e o Bumblebee dos Transformers Ah, tudo bem, eu vou te explicar o que aconteceu Eu estava andando de helicóptero Ah, que bacana! Eu comprei o meu helicóptero Finalmente eu vou poder passear Bumblebee está de saco cheio Bumblebee vai destruir helicóptero ali Ah, Bumblebee, eu tenho helicóptero Ah, Bumblebee, você é helicóptero Ah, Bumblebee, eu tenho helicóptero Ah, Bumblebee, eu tenho helicóptero Ah, Bumblebee, por que você fez isso com o meu helicóptero? Ah, Bumblebee, o helicóptero foi destruído graças ao Bumblebee Eu te odeio Ah, Bumblebee, você é helicóptero Ah, senhor Venom Então quer dizer que não foi você que matou o Bumblebee E sim você foi trollado por ele, seu bobão Galerinha, então não foi o Venom Mas pode ter sido todas essas pessoas que estão aqui, mano E o pior de tudo, eu não faço a menor ideia de quem desses aqui seja mais suspeito Mas eu acho que os dois vilões aqui são os primeiros que devem ser investigados O Duende Verde e o Masha Sonic Qual deles pode ter sido? Eu não fui! Eu... eu sou tranquilo, eu gosto do Bumblebee Bom, gostava, né? Porque o Bumblebee foi de arrasta pra cima, Duende Verde Então tá na sua vez de explicar o que aconteceu entre você e o Bumblebee Tá bom, tá bom, eu explico O que aconteceu foi o seguinte, olha só Eu tava na praia Ora, ora, se não é o meu amiguinho, o Bumblebeezinho Você tá tão pequenininho, Bumblebee, o que aconteceu? Eu tava treinando para combate pequeno Melhor ambiente pequeno Ah, visão, meu querido Pode crer, cara Legal Ah, boa sorte no seu treinamento Eu vou ali pegar o solzinho pra ver se eu fico mais verde escuro A cor do pecado Vou ficar bem aqui pegando o meu solzinho Meu solzinho tá delícia, minha delícia tá sozinho Minha abóbora redonda e eu vou ficar verdinho Eu não gostar, vilão Eu pegar bomba granada e tacar Vem, Duende Verde pra Duende Verde morrer Ei, Duende, toma Agora Duende ser bobão E Bumblebee ficar grandão Opa, água não Nossa senhora, hein, Duende Verde Tu merece uma pancadona pra ficar esperto, menor Se liga, rapaziadinha Não foi Venom e não foi Duende Verde Eu já tô começando a ficar na dúvida Quem será que matou o Bumblebee? Bumblebee tá morto lá, rapaziada Foi algum de vocês aí, seus bandidos O Bebê Aranha me garantiu, né, bebê? Aham, foi algum deles Pois é, então eu quero que alguém abra a boca pra me explicar essa porcaria louca Eu já tô ficando com raiva, meu irmão Eu tô ficando com raiva Olha só Sonic elétrico de metal Pode ter muito bem sido você, seu bandidinho de minha tigela Você também é um robô Eu acho que você tava com inveja porque o Bumblebee é um robô muito mais legal do que você, sua praga Ah, você descobriu tudo, Brick Pena que não vai me deter Fui eu que matei ele Não pode ser, galera Foi realmente o Sonic Masha Eu falei de caô, mano Eu não sabia que tinha sido você, seu filha da... É Eu acabei com a raça do Bumblebee porque eu sou o vilão invejoso do mal E eu vou acabar com você também Vai ficar querendo, Sonic, porque você vai ser preso em nome da lei e vai ter que pagar os seus crimes Eu não vou te bater porque nós combatemos o mal com livros e não com armas Ah, não! Estão sentindo poder na educação! Seu bandido de minha tigela Agora você vai ser preso pra ficar três meses na cadeia sendo reestabelecido e depois voltar pra sociedade como cidadão de bem Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura Se vocês gostaram, já vai deixar o seu joinha, galera Eu tô muito triste porque o Bumblebee foi de base Mas faz parte, galera O ciclo da vida é esse A gente nasce, cresce, vive e morre Tadinho O Bumblebee morreu porque alguém matou ele Isso não é tão legal, né? Mas faz parte também Faz parte do game Apesar de ser triste, né, pessoal? Então, enfim Se você gostou dessa aventura, dessa brincadeira Se você deu risada, já vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal VickGo E assiste o vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, mano Esse vídeo é muito legal